Olá, esse é o programa Equilíbrio Emocional. Eu sou a doutora Elayne Cruz, autora deste livro. A Equilíbrio Emocional, Personalidade Transformada pelo Fruto do Espírito, editado pela CPAD. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante, que tem a ver com a nossa alma, com a nossa vida com Deus, com a nossa vida familiar, conjugal, pessoal, profissional, porque as nossas emoções permeiam todas as nossas vivências. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre tomada de decisões. Lá na página 28 do livro, eu digo o seguinte, Nossas decisões não são realizadas a partir do nada, como se fossem isentas de valores e conceitos previamente internalizados. Todas as nossas decisões. E nós tomamos milhares ao longo do dia. Desde a decisão de levantar, escovar o dente, se arrumar, qual roupa colocar, sair para o trabalho, como agir, o caminho a escolher. Nós tomamos milhares de decisões todos os dias. E, na verdade, elas são fruto das nossas vivências. Elas são frutos de valores, de conceitos, de coisas que a gente aprendeu. E que, mesmo depois de cientificamente provado que não tem mais nada a ver, ainda assim tem gente que não consegue abrir. E, por exemplo, você deve se lembrar que por muito tempo se ouvia dizer que não se podia misturar leite com manga. Hoje em dia tem manjar de manga, tem sorvete de manga, tem gente que faz manga ao creme, com muito creme de leite. As pessoas comem e tem muita gente que tem medo, mas fica ali sempre aquela preocupação. Poxa, mas é manga com leite, será que vai fazer mal ou será que não vai fazer mal? Coisas que a gente aprende, que depois a gente percebe que não são verídicas, mas que a gente guarda a todas as nossas decisões. Na verdade, elas são frutos, sim, das nossas vivências. O nosso cérebro, eu digo, registra fatos, imagens, pensamentos, sentimentos, ações e atitudes anteriores. Quando assistimos, por exemplo, um filme ou um noticiário sobre violência, por exemplo, o cérebro registra a imagem, não a apaga e muitas vezes essa imagem pode aparecer num sonho, pode aparecer no que a gente chama de pesadelo, como se fôssemos nós os protagonistas daquela história. É muito interessante porque a imagem é gravada numa área do cérebro, o sentimento de repulso ou de medo, quem sabe tem gente que de prazer de ver ali o sangue, de ver aquela violência vai para uma outra área e muitas vezes, no meio de um sonho ou num pensamento, uma imagem pode vir e aí os protagonistas mudam daquela história e tem gente que acorda assustada pensando, nossa, mas eu nunca fiz isso. Não, mas para o seu cérebro que não consegue e nem é capaz de distinguir se você fez ou se o outro fez, aquilo é uma realidade que pode ser aplicada à sua vida. Se você imaginou, página 28, se você imaginou uma experiência amorosa ou se de fato viveu essa experiência, o cérebro vai registrar sem necessariamente separar o que é imaginado, o que é ficção, aquilo que foi visto daquilo que de fato foi vivenciado. Este é o motivo de ser tão importante, selecionar o que vemos, pensamos ou assistimos, porque ficção ou realidade estarão em nossa memória como fatos vivenciados por nós. Você se emocionou? Você se atemorizou que é uma emoção? Você teve medo? Você teve alegria? Você teve um susto? Você teve pavor? Você teve qualquer tipo de emoção quando você assistiu algo? Aquilo está gravado, aquilo está vivenciado, aquilo é vivência sua e uma vez gravado, seja ficção ou seja realidade, literalmente nós vamos acessar isso como experiência da nossa vida, muitas vezes dos nossos feitos. Isso significa que o nosso cérebro muitas vezes pode causar deformações, porque aquilo que nós não fizemos, ele pode trazer para nós, num pensamento, num sentimento, num ato, num sonho, como se fosse realizado por nós. O cérebro faz muitas vezes essa, vamos dizer assim, essa adaptação daquilo que nós assistimos para não necessariamente, ou daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós conversamos, daquilo que nós lemos, faz essa adaptação para o nosso eu, para a nossa vivência pessoal. E muitas vezes também causa deformações. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, das disformias. É aquele rapaz, por exemplo, que faz ginástica, faz ginástica, toma bomba, às vezes toma anabolizante para ficar cheio, para ficar inflado, infla o músculo, às vezes correndo risco de saúde, quando a pessoa diz para ele, você está forte demais, você está exagerado. Quando ele se olha no espelho, ele se vê magro, ele se vê fraquinho, ele se vê raquítico, porque o desejo dele é tão grande, o movimento interno dele é tão grande que o cérebro distorce a realidade, inclusive da imagem vista no espelho. É o fato, por exemplo, também da anorexia, daquela pessoa que está magra, 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 às vezes tem que ir para o hospital, porque muitas vezes a anorexia vem acompanhada da bonimia, a pessoa provoca o vômito de tudo aquilo que ingere, come, 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 depois coloca literalmente tudo para fora, mas quando você diz para uma pessoa que às vezes está pesando 30 e poucos quilos, uma pessoa adulta que pesa 30 e poucos quilos, que já está às vezes no hospital precisando de uma refeição intragástrica, quando você diz a ela, para, você está muito magra, olha os seus ossos, quando ela olha no espelho, ela tem imagem, como se ela tivesse 80, 100 quilos, porque a imagem dela literalmente foi modificada a partir do seu sistema emocional. O que não dizer da chamada gravidez psicológica, o que não dizer das doenças, o que não dizer da quantidade hoje de psicosomatização que nós temos por conta da ansiedade, por causa da depressão, por conta de uma preocupação excessiva. Eu já digo assim, enquanto a mente elabora, pondera, analisa, compreende, nosso corpo pode externalizar a partir dos sentidos e dos comportamentos o que se passa no nosso interior. Quantas vezes a nível de consultório e até mesmo visitando algumas igrejas, a gente não encontra pessoas com manchas no corpo inteiro, aquelas placas enormes de sangue ao longo do seu corpo. E aí quando você vai conversar, ela está vivendo às vezes uma angústia tão grande, uma tensão tão grande que literalmente o corpo dela mostra e aflora. Questões gástricas, questões intestinais, queda de cabelo, hipertensões emocionais, aquela pessoa que vai tomando remédio, vai tomando remédio, mas quando ela fica muito tensa, fica muito nervosa, ela percebe, o coração passa a bater mais forte e aí ela tem uma série de doenças que marcam o corpo que tem a ver com o sistema orgânico que afloram, que somatizam. A nossa consciência sabe o que nós sentimos? Página 29. O que queremos ou acreditamos? Acreditamos, podemos enganar outros, a gente pode enganar outras pessoas, a gente simula um sorriso, a gente guarda a nossa dor, mas na verdade a gente não pode enganar a nós mesmos e nem ao nosso Deus. A Bíblia diz que cada coração conhece a sua própria amargura. Portanto, sempre que a gente vai tomar uma decisão, todas essas, uma decisão de fazer uma dieta, uma decisão de manter a nossa vida diante de Deus, uma decisão de casamento, decisão de como criar filhos, decisões pequenas e grandes do nosso dia a dia. Todas as nossas decisões, elas vão ser sempre pautadas nas vivências corretas, nessas deformações que muitas vezes vão somatizando ao longo da nossa vida, na nossa história, nos nossos conceitos, a partir dos nossos valores. E muitas vezes a gente faz o caminho ao inverso, a gente toma algumas decisões, percebe que alguma coisa deu errado, e aí a gente tem que fazer uma análise dos resultados obtidos através das decisões para reformular as nossas decisões futuras. Quando a gente decide erroneamente, a gente muitas vezes precisa pensar quais são os valores, o que é que me impulsionou a tomar esse tipo de atitude, o que eu estava pensando na hora que eu falei, na hora que eu resolvi, o que esperávamos colher a respeito daquilo que nós fizemos. E aí muitas vezes repensar sobre o resultado, olhar para trás e perceber aonde é que a gente caiu para não cair de novo. E é muito lindo porque a gente percebe que a própria Bíblia Sagrada faz questão de mostrar para a gente os mesmos erros dos heróis da fé, para que a gente aprenda com os erros, a gente aprende com os erros, a gente aprende com os acertos, a gente aprende quando estuda a Bíblia, a gente aprende quando descobre o que é que Deus quer da gente, aprende e aprende quando a gente vai olhando para dentro da gente e deixa o Espírito Santo lançar luz, entrar lá, como diz a palavra de Deus, quando Paulo escreve, dizendo, vai entrando lá, literalmente, aonde ninguém entra, porque é importante. A carta aos hebreus, o autor da carta aos hebreus diz, ele entra, a palavra entra na divisão da alma e do Espírito. Salmo 139, que você talvez conheça, diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, aleluia. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A gente tem um Deus que sonda. E essa é uma oração que é linda, é linda, é poética. Salmo 139 é linda, é um dos meus preferidos da Bíblia, acredito que seja o seu também. Mas a verdade é que é uma oração que a gente precisa fazer diariamente. Às vezes o outro diz para a gente, você está muito irritado, você está muito agitado, você está muito nervoso, você está falando muito alto, o que está acontecendo? E a gente não se permitiu perceber ainda que nós estamos alterados. E aí a gente toma decisões alterados, a gente toma decisões quando preocupados, a gente toma decisões sem ter tido ainda aquele tempo de parar, de analisar. Quais são os nossos motivos? Quais são as nossas intenções? O que está por trás? O que está deixando a gente tão ansioso com essa situação? Será que não dá para esperar? Será que não vale a pena pensar um pouco melhor? Será que não vale a pena refletir? Anotar num pedaço de papel quais são as consequências dessa decisão tão importante que você precisa tomar é fundamental. Quando a gente toma decisões grandes na vida, como casar, como ter um filho, muitas vezes a gente faz isso, mas às vezes para decisões pequenas tão importantes, como falar com alguém, telefonar, perdoar, ir à igreja, modificar o caráter, a gente vai, como a gente diz, vai empurrando com a barriga. E muitas vezes são decisões importantes que a gente precisa tomar e não toma. Em outros momentos, aquelas coisas que a gente não podia decidir de uma forma precipitada, a gente se precipita. E há tantas histórias de precipitação que trouxeram consequências enormes na Bíblia Sagrada. Uma delas, você conhece a questão de Sara com Abraão, quando a Sara sugere que Agar tem um filho com Abraão, e aí uma decisão precipitada. Não esperou o tempo exato de Deus e tantas mazelas até hoje o mundo colhe por conta de uma decisão não pensada, não pautada, não esperada dentro do plano de Deus. Eu digo assim na página 29. Decida subjulgar sua personalidade e ação do Espírito Santo. E permita que Deus sonde, que Deus dirija, que Deus conduza você por caminhos planos e eternos. Que Ele nos conduza sempre às melhores decisões. Coloque as suas decisões diante de Deus. Coloque os seus planos diante de Deus. Coloque as suas vontades diante de Deus. A gente apresenta a Deus os nossos planos, a gente planifica o nosso caminho, mas é Deus que dirige os nossos passos. Provérbios 16, 9. A gente faz tudo o que nos cabe fazer, mas vamos deixar Deus decidir conosco as coisas grandes e as coisas pequenas. Colocando todo o nosso coração diante dEle. E que a nossa oração seja, Senhor, que todos os dias, que o Senhor possa me sondar. E se tiver algo em mim, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nos meus caminhos, nas minhas intenções que não te agradam, me ajude. Me ajude a organizar os meus sentimentos, os meus afetos, os meus desejos, as minhas intenções, para que todas as nossas decisões, que são frutos, sim, de tantas vivências corretas, erradas, de tantos valores corretos, errados, de tantas perspectivas que nos apresentam, muitas delas corretas e outras erradas, para que todas as nossas decisões sejam tomadas sempre com a quiescência do Espírito Santo de Deus, que está em nós e que o tempo inteiro pode nos dar a paz que precisamos para tomar as decisões que vêm de Deus. Deus abençoe a sua vida e todas as suas tomadas de decisões, tanto as grandes quanto as cotidianas, por menores que elas sejam. Deus te abençoe.